Você é um mergulhador fotógrafo ou você é um fotógrafo mergulhador? Você vai descobrir no fim do curso. Eu já tive casos de alunos que começaram com uma GoPro, o curso, do tipo Ah não, eu não quero nada compromisso, eu quero ver só, ter uma noção para fazer alguma coisinha melhor e o cara termina o curso, eu quero comprar uma câmera grande, eu vou virar fotógrafo e virou fotógrafo. Tem alunos que foram de 0 a 100 assim, no fim de um curso, de dois cursos, foi para a água duas vezes, comprou câmera, evoluiu, comprou mais câmera e hoje está aí fotografando super bem. Um exemplo disso é o Marcelo Chemi, hoje fotografou em caverna, foi aluno teu. Chemi fotografou em caverna, e teve o contrário também, já tive alunos que chegaram com uma DSLR, do tipo, o cara comprou, tinha grana, falou, ah eu quero uma câmera grande, com flash, com isso, com aquilo, tal, não sei o que, foi para o check-out do cara na laje de Santos, caiu com a câmera a primeira vez, botou a cara para fora d'água do barco, catou a câmera na água, deu na minha mão, falou, vende essa porcaria, eu não quero mais saber de brincar com isso, eu vou pegar a GoPro de novo. No geral, é o que eu falo, pô, um fotógrafo, para ele estar em condições de conseguir boas fotos, ele ser um divemaster, um instrutor, é uma condição quase que... Essencial. Essencial, por quê? Fundamental. Porque ele vai ter autonomia embaixo d'água, né, eu vou cair com o grupo, eu não preciso ficar com o grupo, né, ô, eu sei que você sabe se cuidar, você pode se afastar um pouco mais, eu pego, né, foto de tubarão, foto de coisas que são mais aristas, se você está no meio do grupo, o bicho não vai chegar perto de você, uma manta, uma tartaruga, alguma coisa que você queira fotografar legal, tem lá 10 outros mergulhadores, na hora que você vai fazer a foto do grupo, tem 10 caras chegando em cima de você e o bicho... Já era. Já era. O tubarão, no geral, ele se assusta, se afasta de você, ele está sempre te mantendo no visual, mas num mergulho normal, que não seja de alimentação, normalmente o tubarão não vai chegar, não vai se aproximar tanto. Algumas espécies, sim, né, algumas espécies vão ser curiosas e vão colar em você realmente para querer saber o que que você é, né. Aquela velha historinha, na verdade, do, ah, tubarão não morde, tubarão não tem problema, não, cara, depende da espécie, o tubarão, se tiver uma oportunidade, ele vai arrancar um pedacinho seu, sim. Não seja, né, o tubarão é bonzinho, é um cachorrinho, não, não é, trate ele com o devido respeito. Total, tem que estar preparado. Entenda que ele é um animal selvagem, que se você respeitar o espaço dele, se você entender a sinalização do que ele está passando para você no ambiente, vai ser seguro, sim, vai ser tranquilo de você mergulhar com ele e interagir com ele. Agora, se você desrespeitar o bicho, no caso, para um tubarão-tigre, você dá as costas para ele... Esse tigre aí, rapidão, foi na viagem que a gente foi para Bimili, não? O Cadre For Fun aqui, esse martelão também, junto com o Gabriel também. E qual era a orientação dos caras lá em Bimili? Não dá as costas para o bicho. O tigre tem um comportamento que é o bump and bite. Ele te dá uma porradinha, te dá uma batidinha, e você pode esperar que na sequência venha a mordida. Então, na hora que você sentir o bump, você já tem que estar posicionado ali para afastar o bicho de perto de você. Não é que ele vai te morder porque ele está te atacando. Eu achei uma carcaça de crocodilo. No rife, no meio do mar, no rife. A 30 metros de profundidade, achei uma carcaça de crocodilo. Caraca. Aí, falando com o guia local, embaixo da água mesmo, eu olhei para ele e falei, cara, o que é isso? Eu pontei, decatei o pedaço de pele de crocodilo, assim, e ele olhou para mim e fez assim, ó. Nossa. O mocarra, né? Falei assim, caraca. Ele falou, aí quando saímos da água, ele falou, cara, os mocarra vêm buscar o crocodilo no mangue. O bicho é bruto. O bicho é bruto, ele pega o crocodilo, e o mocarra não tem 5 metros. Vocês lembram lá da Nemesis, né? Sim. A Nemesis tinha 5 metros, 5 metros e meio. Nossa. É um submarino o negócio. E aí você fala, o martelo, aquela boquinha, né, boquinha, nada. Na hora que ele abre, cara, ele vem buscar o crocodilo no mangue. Tinha um que a gente apelidou de boquinha, inclusive, coitado, que ele foi pescado e ele estava com a boca inteira rasgada, cara, muito triste. Cara, essa manta, não sei se dá para perceber, eu fui descobrir depois, né, que óbvio que também não me liguei quando eu fiz a foto. Ela está grávida. Ah, é. É um registro super raro. Estava outro dia falando com uma amiga minha, com a Marcela, e a Marcela olhou o seu cabeça, a Marcela trabalha no pessoal do Manta Viva, né, do Manta do Brasil, lá, tal, só que eu, ela pegou a foto, ela me mandou umas fotos de manta que a gente está fazendo aqui para o projeto, eram umas bocadinhas. Aí eu falei, ah, eu mando, mandei um monte de foto. Ô, cabeçudo, você sabia que você fotografou uma manta grávida? Eu falei, não. Demorou quanto tempo? Quantos anos foi? Dez anos eu descobri que isso. Cara, não, dois anos quase depois. Mas me lembra de uma coisa, Cadu, falando em gravidez. Aquele tigre que a gente viu, aquela tigre que a gente viu em BIM, ela estava grávida também. Ela estava grávida também. Porque ela estava, meu, estava puxuda, né? Exato, impressionante também. Esse jacaré aí bonito, cara, esse jacaré tem uma história engraçada, né? Na verdade, o jacaré estava na nascente do olho d'água e eu estava louco para fotografar um jacaré nesse dia e perguntando para o biólogo ali que trabalhava ali, que era um amigo meu, eu falei, cara, onde tem sábado, né? Cadê? Onde que eu encontro? Meu, peraí que tinha um jacaré aqui de manhã, estava escondidinho numa toquinha de sargaço aqui que a gente viu, vamos ver se ele está lá ainda. Aí eu fui com ele, entramos na água, tal, não sei o que, só de snorkel, não é só de coisa, eu vi, eu com a câmera grande na mão, aí ele falou, ó, ele está ali, ele viu, achou, falou, ó, está vendo ali lá no fundo da toquinha, ele está ali. Agora, assim... Agora é com você, se vira. Entra lá e eu falei, então é o seguinte, velho, eu vou entrar... Você não quer tirar foto? Então vai. Vou tentar dar um espaço de saída, porque se ele se assustar, ele tem para onde correr e não vai vir para cima de mim. E se eu fizer assim, na minha perna, você me puxa. Beleza? Beleza. Cara, me enfiei lá no sargaço, caralho e tal, pá, 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 achando um ponto legal para mim. Olhando na frente assim, né, do... Esperando ele fazer a foto. Chegando, né, eu vi um tronco. Eu falei, olha que legal, cara, eu vou botar a câmera em cima do tronco, vai ficar na boca do jacaré, né? E de longe, cegueta já, os óculos, né, não enxergo direito de longe com a câmera, agora eu estou até usando lentezinha na máscara, né? Claro, tem que ser. Mas eu, preocupado com o jacaré, acho que eu vou prestar atenção no tronco. Um tronco. Eu bati o olho assim, um tronco, né? Nossa. E era um jacaré mesmo. Não, não era um tronco, era um sucuri. Um sucuri, cara. Cara, na hora que eu meti um mãozão ali para puxar ali, para me posicionar, cara, apertei no molenga ali, meia, que eu falei, e eu vi a cabeça do sucuri do outro lado, cara, eu não sabia se eu fotografava o jacaré, a sucuri saía correndo, se eu batia na perna. Deu uma mistureba, e quando no fim das contas a sucuri se enfiou para dentro do sargaço ali, e o jacaré continuou, por incrível que pareça ali, né, de bom ali. Aí eu falei, ah, bom, vai o jacaré mesmo, né? Tenso, hein?